Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora sobre a ação que propõe a inelegibilidade de Bolsonaro lá no TSE. Vocês lembram? Tá rolando uma ação lá, o pessoal tá fazendo muita força pra essa coisa andar rápido, porque a percepção do pessoal do governo é que se essa ação for julgada no primeiro semestre desse ano, Bolsonaro pode se tornar inelegível. Se ela passar de abril, a coisa já fica mais complicada mais adiante. Vamos tentar entender como é que tá isso, porque essa ação acabou de passar pra fase de julgamento, ela está pronta para julgamento, como se diz, né? Essa notícia foi sugerida por Camisinha é gorro na cabeça do Moraes, Lula Vascaíno e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a ação lá no TSE, portanto, encerrou a fase de coleta de provas. Já deram para o Bolsonaro dois dias pra ele apresentar as alegações finais nessa ação. E depois disso, ela em tese pode ser julgada já pelo plenário lá do TSE. É uma ação em tempo recorde, tá? Só pra vocês terem uma ideia de como é que é esse tipo de ação, como é que funciona esse tipo de ação. Então, olha aqui, essa notícia do próprio TSE do dia 9 de fevereiro de 2021. No dia 9 de fevereiro de 2021 foi julgada improcedente aquela ação contra Bolsonaro por disparo em massa de mensagem pelo WhatsApp. Então, o que era essa ação? Lá atrás, vocês lembram, lá em 2018, quando Bolsonaro ganhou a eleição em 2018, a Patrícia Campos Mello, uma jornalista da Folha, inventou da cachola dela que Bolsonaro tinha feito disparos em massa e coisa e tal. E essa ação foi julgada ao longo desse tempo todo, colheu-se provas e coisa e tal, 2018, 2019, 2020, quando foi em 2021, em fevereiro, que ela foi julgada. Então, foram quatro anos praticamente, o resto de 2018, 2019, 2020 e o iniciozinho de 2021 para julgar essa ação. Agora, repara, compara essa ação que é, digamos, uma ação típica no TSE, uma ação que leva realmente muito tempo, tudo no TSE leva muito tempo, compara com essa outra que começou em julho de 2022, 2022 foi o ano da eleição, em julho de 2022 teve aquela reunião do Bolsonaro com os embaixadores, em que ele fez crítica às urnas eletrônicas e coisa e tal. E essa ação, o que ela alega é que essas críticas que Bolsonaro teria feito seriam uma interferência nas eleições e coisa e tal, um abuso de poder político, um abuso de poder econômico. Eu, sinceramente, não vejo como se isso se adequasse, porque, de fato, ele estava falando para embaixadores de outros países, ou seja, não eram eleitores ali, ele não estava forçando eleitores, não estava fazendo nada disso, enfim. Estava, inclusive, tentando contrapor um encontro anterior que o TSE tinha dito que Bolsonaro questionava as urnas. O que ele fez naquele encontro foi explicar para os embaixadores quais eram os questionamentos dele com a urna. Vocês sabem a minha opinião, eu sempre disse que achava uma besteira essa ação do Bolsonaro contra as urnas. Esse negócio de questionar a urna, no final das contas, é sempre estratégia de perdedor. Então, eu achei errado essa reunião dele, mas o fato é que não me parece ter havido crime qualquer nisso daí. E essa é a ação que está sendo julgada pelo TSE. Por que essa ação está sendo julgada com tanta velocidade? Porque é a única que já está mais avançada. Como isso aconteceu antes das eleições, eles já começaram a investigar antes das eleições, já tinham algumas evidências ali. Aí eles juntaram aquela parte das provas lá da... Encerrar a instrução é basicamente a mesma coisa que finalizar a coleta de provas, tá? A mesma coisa numa ação penal. E daí, ou seja, eles juntaram nessa ação aquela minuta do Anderson Torres, lembra? É o que eu falei para vocês. Não tem nada ali também. Como que eles vão fazer esse caso, a gente não sabe. Mas que está muito estranha essa ação, tá? Por quê? Pela celeridade dela. Ela começou em 2022 e agora? A gente está em março de 2023. Não tem um ano ainda. E eles já estão colocando essa ação para ser julgada. Não tem um ano do fato ocorrido e essa ação já está sendo julgada ou já está pronta para ir a julgamento. Então é realmente, sem dúvida alguma, uma celeridade não usual no TSE. Agora, é aquele negócio, né? O que eu vejo disso daí é eles tentaram muito fazer o Anderson Torres falar alguma coisa. O Anderson Torres não falou. Tanto que agora eles estão batendo no Anderson Torres. Olha essa ideia aqui, né? Investigações da polícia fiscal sobre minuta do golpe e eleição avançam encrencando Anderson Torres ainda mais. Olha só o que o Globo está fazendo aqui. Ele está tentando forçar o Anderson Torres a falar mais coisas sobre a ligação com o Bolsonaro, alguma coisa, né? O que eles falaram aqui não tem lógica nenhuma. Não tem nada de significativo no que eles encontraram aqui, né? Ela... Qual que foi o caso que eles têm aqui? É uma ex-secretária do ministro. O ministro falou que foi entregue para ele aquela minuta por uma secretária. Ela falou que nunca entregou para ele. Ok. Um falou uma coisa, outro falou outra. Não tem nada aí de concreto nessa história. Agora, outro foco de complicações é que, segundo a Polícia Federal, teria sido feito um boletim de inteligência pela então diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Marília Lencar, uma delegada que depois foi trabalhar com ele na Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Então, uma pessoa fez um mapeamento de onde Lula teria mais votos no Nordeste, né? E isso daqui é uma coisa que parece... Nossa, olha só, ela mapeou onde fez mais votos. Gente, se você entrar no site do TSE aqui, ó... No site do TSE... Eu achei que eu tinha visto um mapa desse no site do TSE, mas no mapa do TSE eu não achei não. Mas se você for aqui no Globo, por exemplo, e for aqui num estado qualquer, você pode ver aqui, ó... Você tem o mapeamento das cidades aqui. É coisa trivial isso. Ninguém está falando de uma mega operação. Aí estão colocando não porque ela tinha feito uma distribuição. E aí estão supondo que o planejamento daquelas blitz da Polícia Federal pra pegar eleitores e coisa e tal teria sido feito com base nessas cidades que o Lula teria mais votos, né? O que é uma coisa estranha, mas seria até justificável se você entende que havia suspeita de que havia uma compra de votos nessas cidades. É possível que justamente as pessoas estivessem levando eleitores para a cidade justamente é aquele negócio, né? Antes dessa eleição de 2022, era proibido as pessoas levarem eleitores para votar. Nessa eleição de 2022, não apenas o TSE autorizou isso, como brigou com a Polícia Rodoviária Federal por estar impedindo ou por estar fiscalizando para ter certeza que era transporte legal de eleitores para as urnas. Uma mudança completa no panorama aqui. Enfim, estão dizendo, estão querendo implicar que o Anderson Torres planejou aquelas ações junto com a Polícia Rodoviária Federal que no final das contas não foi nada significativo, tanto que depois acabou sendo liberada o acesso, acabaram liberadas as operações, não mudou nada no final das contas. Mas o que eles estão fazendo aqui? Eles estão querendo complicar a vida do Anderson Torres. É o que eu falei pra vocês. Tudo que eles querem é que o Anderson Torres abra a boca e fale contra Bolsonaro. É isso que é o objetivo desse pessoal. E essa ação já foi pra, em tese, ela já terminou a fase de instrução, ou seja, em tese, qualquer coisa que o Anderson Torres falar agora não muda mais essa ação, isso pelo direito legal. Mas vocês sabem que ultimamente o TSE já meio que deu um basta nesse negócio devido ao processo legal, essas coisas de direito básico, de como é que você faz pra uma ação penal, tudo isso ficou muito tênue, né? Por exemplo, o STF decretou a suspeição do Moro com base em mensagens que não estavam nos autos do processo. Isso em qualquer processo seria considerado um absurdo, né? Porque você tem um devido processo legal, as provas têm que ser colocadas nos autos dentro de determinados requisitos. Lá não, eles botaram aquelas mensagens da Vaza Jato, consideraram aquilo como elemento para dar o voto e aquilo não estava nem no processo, no final das contas. Vai fazer o quê, não é mesmo? Enfim, e é isso que é o meu medo, né? Eu acho que mesmo com essa coisa do Anderson Torres ter feito aquela minuta e coisa e tal, que ele não falou nada, se ele tivesse falado, já tinham soltado ele, o fato de estarem brigando com ele aqui, tentando incriminar ele, é porque ele não entregou Bolsonaro, é um bom sinal isso. Mas vocês sabem, né? Missão dada é missão cumprida. Se o pessoal quer fazer alguma coisa errada, se quer tornar Bolsonaro inelegível, não vai ser uma mera princípio do direito, um mero devido processo legal que vai impedir isso, né? Vamos ver como é que vai ser esse resultado aqui. Sem dúvida alguma, é um processo totalmente anômalo dentro do TSE, algo totalmente fora do padrão. Vamos ver o que acontece. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.